Mais um Terça na Cozinha, chegando na sua vida. Abre a porta, abre o coração, vem pra cá. Como é que você tá, querida? Eu tô bem, Pedro, e vocês? Sou melhor ainda, e você vai ficar melhor também, porque eu tô sentindo um cheirinho de comida brasileira no ar, Arlete. Que que é isso? Já começo parabenizando essa produção que fez aqui, olha, essa montagem linda com essas folhas na mesa pra apresentar pra você comidas deliciosas. Moquecas, gente, irresistíveis de dar água na boca mesmo. E, Arlete, você não traz só algumas opções de moqueca, você traz acompanhamentos pra deixar tudo muito bem combinado. Isso mesmo. É assim que você gosta, né? É assim que eu gosto. E você aí, faz moqueca do quê? Você quer aprender novas receitas e levar mais sabor aí pra mesa da sua família? Então, esse programa é pra você. Fica ligadinho aqui, porque Arlete vai dar alguns segredinhos, até pra você agilizar o tempo que você passa na cozinha. Mas sem abrir mão da novidade, da criatividade, do sabor, e principalmente do cuidado e da nutrição. Obrigada. Nem provei aqui, mas pelo cheirinho já agradeço. E eu quero começar o nosso programa trazendo o texto de Gálatas 5.22. Eu gosto desse texto, Arlete. Eu gosto porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos deste fruto. O texto diz o seguinte, olha, Gálatas 5.22. Mas o Espírito produz esse fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Olha aí, o fruto do Espírito tem características, mas ele precisa ser cultivado no seu todo, Arlete. Não dá pra ser simplesmente bondoso se você não tiver alegria. Não dá pra você ser só paciente se você não desfruta de paz. Porque a gente pode muito bem. E é uma luta, né? É a luta do ser humano, porque nessa caminhada, tem hora que parece que a gente tá lá em cima, tem hora que a gente tá lá embaixo. É uma luta, mas o Espírito Santo é quem produz em nós esse fruto. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte cooperando com ele. E a gente só consegue fazer isso porque a gente o ama e o aceita em nossa vida pra então produzirmos esse fruto. Que Deus nos abençoe. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Que Deus nos conduza e nos ajude a desenvolvermos este fruto em nossa vida. Bora pro intervalo. São 30 segundinhos pra gente começar a entender o que é uma moqueca de verdade. Uma moqueca vegetariana. Uma não, duas. E alguns acompanhamentos interessantíssimos por aqui. A gente volta já. Vem pra cá, vem pra cá. Que o Vida e Saúde está só começando. Você já viu que vai ter comida muito brasileira por aqui. Vai ter sabor, vai ter personalidade, vai ter muita nutrição. E a gente vai apresentar alguns tipos de moqueca por aqui e acompanhamentos como você vai conhecer agora. Arlete, você começa com uma que eu acho que já é clássica das vegetarianas. É a moqueca de banana da terra. Muita gente tem medo de provar, mas quem experimenta fica apaixonado. Sim, eu também acho que ela é leve também, né? E a segunda que a gente vai estar fazendo é uma tradicional também, a de palmito. Moqueca de palmito, gente. Só que dessa vez pode comer essas moquecas que elas não têm aquele gostinho de peixe, tá? Ah, é? Que as pessoas ainda falam. Exatamente. Tem gente que não gosta de sentir aquele gostinho de peixe que é conseguido através de algas marinhas. Ou seja, é uma moqueca vegetariana com aquela pegadinha do mar por causa da alga. Você não colocou na nenhuma, não? Não, a pegada vai ser o dendê e o leite de coco mesmo. Ah! Tá bom? Ah, conta aí. Que mais que vai ter? A farofa, eu chamo de farofa elegante de laranja. Essa farofa é perfeita para comer com qualquer uma dessas moquecas. Super perfumada, gente. Vamos descobrir já já o segredinho dela. E depois o pirão. Agora, esse pirão vai ser problema, porque quem gosta de peixe vai querer comer e quem não gosta de peixe não vai querer comer. Tá. Então, não vai ser um problema. Tá fácil. Então, assim, são quatro receitas facílimas que a gente vai trazer para vocês hoje. Cada um com a sua identidade. A carne da terra, a moqueca de palmito. Tudo isso acompanha muito bem o arroz integral soltinho. Você não ensina a receita hoje. Você tá vendo aí o pirão. Não vai ensinar a receita do arroz integral, porque é arroz integral, gente. Dá para fazer de muitas maneiras. Nós já ensinamos aqui. E esse, olha, tá branquinho e soltinho, mas é o arroz integral com fibras e nutrientes mantidos. Vai combinar com esses pratos aqui. E aí, já tá com o seu caderninho aí na mão? Pega o seu caderninho. Eu quero saber o que você gosta de comer com a sua moqueca. Tem gente que come um omelete com moqueca. Que delícia. Salada de folha só. É uma farofa especial? É uma saladinha ou vinagrete? Conta para a gente. É só um limãozinho? Só aquela fatia de limão? Vem, conta para a gente usando o nosso QR Code aqui, que dá acesso ao nosso WhatsApp. Ou então, digitando o nosso contato. Ele é 1298266004. Combinado? E pode mandar foto. Pode mandar foto da família reunida. Se você tem a sua receita aí que você quer compartilhar com a gente, manda no nosso WhatsApp. O número tá aparecendo aqui o tempo inteiro. Então, você pode contar pra gente, porque é uma alegria receber a sua participação. Bora pra cozinha. Bora pra cozinha. Primeira receita de hoje é a moqueca de banana da terra. E Arlete, eu amo este ingrediente, tá bom? Sim. Gosto muito de banana da terra. E eu tô começando a gostar, viu? Você não gostava antes, né? Não muito, mas agora eu tô começando a gostar. Você sabe que antes eu só comia banana da terra grelhadinha. E eu aprendi a comer cozida com os baianos. Então, eu tô aprendendo, viu? É uma delícia. Porque a grelhada eu acho uma delícia. Agora a gente tá com uma nova versão aí. Vamos lá, então. Vamos lá? A luz de ingredientes. Três bananas da terra maduras, porém firmes. Dois tomates maduros. Duas xícaras de água filtrada. Uma xícara de cebola. Meia xícara de pimentão verde. Meia xícara de pimentão vermelho. 200 ml de leite de coco. Três dentes de alho amassado. Coentro. E eu vou usar o talo, tá? E as folhas também. É, casquinha do limão tai chi. E duas colheres de azeite de dendê. E duas colheres de azeite de oliva. E sal a gosto. É só isso. Tá. Eu vou pedir, ó. Eu quero mostrar aqui o que que eu vou usar. Eu já higienizei. É a raiz do coentro. Olha que interessante. Legal. Tá, a gente vai usar isso daqui. Vou pedir pra você cortar pra mim, Tedu. Corta como se estivesse cortando o talinho mesmo. Isso, isso. Quer dizer, o próprio coentro. Isso. A gente aqui vai colocar esse... Azeite aqui. Porque a gente vai refogar o alho. E... Esse... Mas você já provou essa raiz aqui? Tem gosto do que, né? É perfeita. Pega, cheira pra você ver. Ó, ela dá um sabor diferente. Bem forte. Exatamente. Mas é forte, mas é agradável. Deve ter nutrientes diferentes aqui, né? Nada de jogar a raiz fora do coentro, tá bom? Você vai ter... Nós vamos refogar essa raiz aqui, ó. Nós vamos refogar aqui. Tá baixo esse fogo, não tá não, Arlete? O que que você quer? Pode deixar no oito isso. Isso aqui é talinho de coentro, minha gente. Ô, Arlete. Oi. E você tá gostando de banana terra por causa das suas moquecas ou porque você tá se dando a chance de provar? Não, porque eu tô me dando a chance de experimentar novos sabores mesmo. Porque era uma coisa que não fazia parte da minha rotina. Daí eu comecei a comer... Acho que eu fiz um prato aqui uma vez e falei assim, nossa, como é bom isso, né? Você fez um prato e você mesma falou, nossa, como eu sou criativa. Daí perdi, né? Daí eu comecei a experimentar. E aos poucos a gente vai... Ela grelhadinha com melado no café da manhã é muito boa, entendeu? Ó, aqui, ó, eu tô colocando o alho. Nós vamos colocar agora o... Pode colocar? Tudo isso? Tudo isso. Isso vai dar a raiz do... Raiz do... Do coentro. Agora aqui eu preciso descascar, eu preciso de alguma coisa só de... De casquinha. É, porque nós vamos... Ó, aqui eu vou pôr um pouquinho de sal. Hoje tem moquecas no Vida e Saúde, tem... Acompanhamentos, vai ter um pirão, vamos ter uma farofa perfumada com laranja. Hum, só coisa boa por aqui. Pega seu caderninho ou então acessa o Instagram do Vida e Saúde. Tá ótimo ter essa quantidade de casca. Tá muita casca, Arlete? Tá bom, eu tava indo bem, ó. Não, tá bom, tá bom. O que você quer fazer com isso? Eu vou perfumar esse caldo aqui daqui a pouco. Eu queria que você sentisse o cheiro disso daqui, ó. Sente o cheiro da raiz. Maravilhoso. Não é perfeita? É. Aqui, ó. Agora eu vou colocar a água, ó. Vou colocar essa água aqui. E agora, Teru... Você tá fazendo moqueca de um jeito completamente diferente. Sim, nós vamos fazer um caldo. Ó, agora eu vou deixar ferver isso daqui. Aqui, ó. E agora a gente pode... E não vai amargar, não? Não, nós vamos tirar na hora de bater o limão. Mas vai dar um perfume diferente e um sabor diferente nessa preparação. Olha aqui, você tá esperta. Porque como a banana, ela pode ser mais adocicada se ela estiver mais madura, você tá trazendo elementos mais ácidos pra essa água, pra esse caldo. Porque o coentro, por exemplo, embora ele não seja nem ardido, nem azedo, nem nada, mas ele é marcante. Sim. E aí, ele vai assim, olha, tirar qualquer gosto muito característico de uma banana mais madura. Exatamente, ó. Você é esperta, hein, Alete? Mas na hora de você construir, né, sabores, a gente aprende muito, né? Porque principalmente quando a coisa não dá certo, daí a gente aprende mais, né? Porque a gente entende... Que bom que a gente aprende mais com os erros, né? Que você comece a entender o que combina, o que não combina, né? Teru, nessa... Enquanto isso, eu vou preparar aqui, eu vou refogar a cebola. Então, vamos lá. Só pra gente ganhar tempo aqui enquanto ferve. Ai, eu achando que ela já tava fazendo a moqueca ali, não. Não, a gente vai fazer um caldo. Esse caldo especial. É, entendeu? É um caldo. Geralmente a moqueca, as pessoas fazem o caldo com a cabeça do peixe, né? A última moqueca que eu fiz, Arlete, vou confessar, não fiz caldo nenhum. Como é que você fez? Só usei os ingredientes. Você foi montando. É, montei. Aí eu deixei o tomate derreter, mas realmente não ficou muito caldolentinha a minha, não. Ficou meio sequinha. E você colocou leite de coco depois? Ficou maravilhosa de sabor. Ficou assim, lembra um pouco dessa sua aí. Mas eu acabei não usando muito coentro, não, porque meus convidados não eram muito fãs. Ah, tá. Aí eu deixei pra colocar no meu prato, porque, gente, moqueca pede coentro. É, não tem como, né? Se você não gosta de coentro, usa o talo da salsinha pra dar aquela marcada. Sim, mas não deixo de usar, porque senão vai ficar... E experimentar com coentrinho, né, Arlete? Eu não sei, eu não era muito chegada em coentro. Olha, você tá vendo aqui, ó? Eu fervi. Tô vendo, ficou até bonita. Já tá, já tá bom aqui, ó. Eu posso abrir a sua banana pra você? Pode. Vou descascando. Ó, eu vou tirar, ó, Teru, tô tirando o limão. A casquinha do limão. E nós vamos emulsificar isso daqui com o dendê e com o leite de coco, pra não ficar aquela mistura... Olé, opa. Obrigada, Teru. Que nada. Aqui, ó. Aqui a gente pode desligar, tá? Esse fogo aqui. E a gente vai... Bater esses dois ingredientes aqui, junto com o caldo. Só mexer aqui, que eu já vou colocar também. Então, posso pôr aqui? Pode pôr. Leite de coco no liquir. Isso. A gente vai colocar também um pouco de azeite de dendê. Quem não tem azeite, dá pra fazer a moqueca sem também, né? Ah, dá pra fazer com o azeite de oliva só, ou com o óleo que você preferir. Agora, cuidado que tá quente. Aí, ó. Agora, nós vamos tomar cuidado que tá quente, né? Nós vamos bater isso daí, ó. Até misturar bem. E eu vou refogando minha cebola aqui, ó. Pode deixar bater mesmo. Amarelou o negócio aqui, Arlete. É essa a ideia. Então, vai emocionar, né? Não faz nada aí, não. Que eu quero ver, Arlete. O que você tá fazendo? Eu tô aqui... Você não monta camadas, então, na sua moqueca? Não, não. A minha é de preguiçoso. Minha moqueca é de preguiçoso. E eu vi que você também corta o seu pimentão em quadrados grandes, como se fosse fazer um prato japonês, um yakisoba. Eu mudo. A outra eu fiz, né? Ah, o outro você fez tiras. É, tiras. Pra mostrar, gente, que essa cozinha aqui é democrática. Todo mundo pode fazer o que gosta, o que quer, o que sabe fazer. Mas a combinação dos ingredientes e dos sabores, você tem que dominar. Se não domina, vai desenvolver esse domínio aí. Olha, eu tô pondo pimentão. Vem com a chefe, cola na chefe. Você pega pimentão verde pra mim? Pimentão verde pra Arlete. Esse tomate você quer inteiro ou você quer fatiado? Tomate, eu acho que com a colher você consegue cortar eles. Então, ó... Eu tô usando tomate pelado, tá? Dona Arlete tá usando esse tomate pelado aqui pra agilizar na cozinha. Essa é uma das dicas pra quem tem pouco tempo na cozinha e não quer abrir mão do saudável. É você, é você que tá assistindo. Mas, se eu não quiser comprar o tomate pelado, eu posso comprar o tomate fresco? Pode. Fiz fatias com a colher, ó, gente, ó. É isso. A chefe não brigou comigo. Não, tá ótimo. Olha, eu vou deixar refogar mais um pouquinho, vou colocar o tomate aqui agora. Que coisa, ela rende bastante, a gente faz só duas bananas aí. A outra vai guardar pro café da manhã, né, Arlete? Isso, vamos grelhar. Nossa. Olha, gente, com pastos de amelinho. Olha que cor. Olha que coisa linda, né? Eu falo as cores, né? Olha, é muito bonito, ó. É assim, Arlete? Isso, eu cortei assim, mais ou menos. Não muito. Não muito finas, não muito grossas, ó. Não pode ser muito fina, né, chefe? Não, senão pode, apesar que não vai desmanchar, mas você vai cortar. Senão ela some também, porque vai cozinhar um pouco, né? Então vamos fazer o... Olha, gente, aqui. E assim, ó, o cheirinho tá bom, né? Tá pedindo, tá pedindo um caldo aí, Arlete. Agora eu vou deixar mais um pouquinho refogando aqui, e a gente vai entrar com esse caldo que você bateu pra mim. E depois a gente coloca a banana. Matheus, tá um cheiro bom ou não tá? Não tá bom? Tá um cheiro maravilhoso por aqui, minha gente. Olha lá, ó, ó, ó. Tchananã. Ela faz a moqueca do jeito dela. Você aí na sua casa vai fazer bonito também. Tá. Aqui, ó. Ó, não sei se tá ficando muito grande, Arlete. Tá ótimo, Tedu. Ela tá firme, essa banana. E você não precisa pôr sal, né? Ela não precisa pôr nada, né? Não, eu tô pôndo no caldo. O caldinho que vai dar... O salzinho aí, que depois a gente vai experimentar. Eu vou precisar de coentro agora, da cortadinha. Vamos picar coentro, gente. E é automático. Você pode fazer com antecedência isso daqui, viu? Não precisa fazer na hora, não. Você pode fazer, deixar prontinha. A moqueca ou o caldo? A moqueca. E ela não vai perder nada. E, Arlete, dá pra fazer também, também, um... Marmitinhas de moqueca que congelar. Pensa bem, você já faz a moqueca aqui, já congela e ela vai ficar, ó. Que delícia. O caldo tá fininho, mas daqui a pouco ele vai engrossar, tá, gente? Ah, não sei. Só acredito vendo. Só acredito vendo. Olha aqui, ó. Tem gente que já tá afim de colocar o amido de milho. Não, não precisa de amido de milho, vai estragar a moqueca. E é bom ela deixar um caldinho também, porque a gente quer comer o caldinho com arroz, Arlete. Gente, o coentro aqui tá gostoso, sem o coentro. Mas experimenta. Mas como assim sem coentro? Já tem coentro aí. Não, só tem um pouco, só a raiz. Então, pra quem não gosta muito de coentro, do jeito que tá... Se você experimentar agora, você vai achar que eu já coloquei um monte de coentro aí. Mas você colocou? Só a raiz. Mas a raiz, ela é... A raiz é coentro, minha filha. É, mas a raiz, minha filha, a raiz, ela é mais forte, você não precisa colocar muito, entendeu? Ó, se fosse uns anos atrás, eu nem ia provar sua moqueca. Mas eu acho que você deve... Mas eu fui transformada pelos baianos, pelo Vida e Saúde, por você aí. Eu fico feliz. Eu fui, agora eu tô amando coentro, eu nunca achei que eu ia admitir isso. Então nós vamos colocar coentro mais ainda. Ai, Arlete. Eu acho que agora a gente vai experimentar o sal. Ah. E... É sua missão experimentar o sal hoje? Não, hoje pode experimentar. Sou eu? Eu confio mais em você do que em mim, na verdade. Eu confio em você. Gente, olha que lindo isso daqui. Tá bonito mesmo. E conforme ela vai cozinhando, a própria, ela vai encorpando o caldo. Uh. Não precisa de sal, tá incrível. Hoje eu acertei. Nossa, tá muito gostoso. Olha que lindo, gente. E o que eu falo pra vocês, aqui ó, vai fervendo ela, ela vai descansando e ela fica perfeita, viu? Tá muito alto esse fogo? Você quer baixar? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. Ó. Em casa, aqui é por indução, a gente não consegue enxergar o fogo, mas em casa dá pra deixar no fogo médio, né, Arlete? Dá, fogo médio. Enquanto a Arlete vai aqui finalizando essa moqueca, que pelo que eu entendi é só deixar o fogão trabalhar, eu quero conversar um pouquinho com você sobre qualidade de vida. Você que quer, você que tá assistindo aqui porque entende que precisa diversificar sua alimentação, precisa ter novidades por aí, sem abrir mão do que é saudável, do que faz sentido dentro do plano de Deus pra você. A Bíblia, ela nos ensina a valorizar e cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, não é mesmo? E você pode fazer isso de muitas maneiras, melhorando o seu bem-estar, vivendo de forma mais saudável e se cuidando mais, sabe, né? E a revista Esperança Máquina Humana, ela pode ser o seu guia pra uma vida mais, tudo isso que você deseja aí, mais equilibrada e feliz. Ela está repleta de informações que podem sugerir dentro do ambiente em que você está, no seu contexto, com adaptações, é possível viver esses conselhos práticos de Deus pra nós. Aqui a gente vai ter assim, olha, o que a ciência traz e o que a Bíblia traz desse cuidado. Então pra você receber a sua aí, gratuitamente, sem gastar nada, basta você ligar pra cá. Liga no 0 operadora 12 21 27 31 21, opa, tá aqui né Matheus? 0 operadora 12 21 27 31 21, basta dizer, eu vi no Vida e Saúde, eu quero, eu desejo, eu vou me cuidar mais. Ou então, você pode pedir pelo WhatsApp também, a gente sempre traz aqui o nosso número na nossa tela e a revista Esperança Máquina Humana vai chegar na sua casa, no conforto aí do seu lar. O WhatsApp é 12 982 44 44 49, você recebe um formulário por lá e aí preenche com o seu nome, com o seu endereço pra revista chegar bonitinha na sua casa. Preenchendo esse formulário é legal você falar que viu aqui no Vida e Saúde, tá bom? Eu agradeço muito, mas eu sei que o Espírito Santo vai te ajudar a entender a importância desse cuidado e também como você vai realizar as mudanças necessárias na sua vida, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, porque a Arlete já terminou essa moquequinha dela, olha aqui. Primeira moqueca do dia, banana da terra, tá linda, tá cheirosa. E a banana da terra precisa desse tempinho de cozimento, né? E daqui a pouquinho a gente degusta essa delícia, mas ainda viram outras, ó. Você tá vendo aí, essa é a pronta, um caldinho mais encorpado. Depois vai ter essa daí, moqueca de palmito. Também vamos ter ainda hoje a farofa de laranja e o pirão pra acompanhar nossas moquecas. Ah, você vai me fazer esperar tudo isso, Arlete? Não, 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 não. Vou ali e volto já, gente, alguns minutinhos. Tchau.